Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo, hoje vídeo do Bololo, motores finalizados, três motores totalmente diferentes, para quem está acompanhando aí desde o começo do Bololo, sabe que é três motores diferentes, e vamos lá mostrar cada motorzinho como que está. Tchau! Rapaziada, primeiro motorzão finalizado aqui, é o do Cauê, olha aqui, e aí Cauê? Tá bonito não? É, ó, vou te falar uma coisa, posso falar uma coisa só? Não, posso falar uma coisa? Posso falar uma coisa? Tem um monte de gente bonita solteiro, bonito não, boniteza não ganha rala, hein? Ah, moleque! Pera aí, que quebrador você vai usar aí? Que quebrador que é esse? É um queirinho? Quantos milímetros de boqueta? 98, vi, ó, 98 de boqueta? Tem que agradecer o DMT lá, mandou, ó. Ah, agradecer o DMT. Aí rapaziada, ó, Instagram da DMT Race vai estar aqui em cima aqui, ó. Está aqui em cima o Instagram, certo? Isso aqui é o quê? Bupina, fi. Bupina do quê? Bupina de faísca. Ah, homem, eu vou te mostrar, pera aí. Vamos. Homem. Ó o Dutão lá, bobo. Ô, Bupina, ô, Bupina. Ah, mano, é coisa de preparador, o cara filmou o meu Dutão. Ai, que cara. Filma o seu Dutão. Ó o do Nego Bala, vai, ó. Aí sim, né? Negão com o motor negão. Ah, moleque. Ó, mano. Tá sua cara, Neguinho, esse motor? Ó, tomei, 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 ó. Ó, esse copo aqui, esse copo aqui é o copo que eu tomava refresco, mano. Tomei o copo ali ontem. É o que eu tomava na escola. Rapaziada, quem acha que esse motor está a cara do Neguinho, deixa um comentário aí embaixo, hein. Peraí, o que é esse aqui também? Ah, falaram que é bom, mas não sei não. Eu vou começar assim, mas depois eu vou colocar pra ver como tudo. Diz que é bom? Falaram que é bom, né? Ah, eu confio num tradicionalzão do pão mesmo. O cabão direto aqui. Ah, ficou bonitinho essa tampinha aqui, hein. Pintadinha fosca. Lá, ficou da hora a tampa vermelha do cão aí, né? Ficou bonito, né? Tem que ver se vai correr igual. Falei pra ele, boniteza não ganha, pega. Boniteza não arruma casamento. Então tem um monte de gente bonito e solteiro. Então é mais ou menos aquilo ali, ó. Entendeu? E agora vamos pro motor do pai, né? Olha lá, ó. Ah, o motor é mais ou menos o originalzinho, rapaziada, ó. Só coloquei as tampas aqui pra vocês verem. O que é? Olha aqui a fita, hein? Não parece com nada, meu irmão. Não parece com nada o seu motor. Ô, louca, o meu motor não parece com nada, mano. Parece com tudo, fi, ó. Pelo que eu tô vendo aqui, o meu motor no seu, ela vai ficar assim por fora. Só o do neguinho que é por dentro? Ó. O cabrador... O cabrador do Cauê é um Kenrin, 38mm. O cabrador do neguinho é um twist na borboleta. O convencional de toda a época. Você vai usar isso aí mesmo? Não. Certeza? Qual que você vai usar? Revela pra galera então o que você vai usar. É um CR-Fletch. É o quê? É um CR-Fletch. É o quê? CR-Fletch! Então, rapaziada, pra quem quer saber o que é esse cabrador aqui, esse daqui é um cabrador de XR400, certo? Vai prestar? Vai ficar bom? Lógico que vai ficar bom. Lógico, fi. Aqui é o... Ó. Não, vem, vem. Ele vai dar um sorriso pra vocês agora. Ó. Vai dar um sorriso pra vocês aí, ó. 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 Oi. Lero, lero. Oi. O que vocês estão aqui ensinando no meu projeto aqui? É, eu quero ver a moto andando com ele sorrindo pra mim. Ah, você quer ver ele andando assim? É. É. Aí, fudeu. Então, rapaziada, deixa aqui nos comentários agora qual dos três motores tá mais bonito. O meu. O seu? Cara, entre o seu e o do neguinho, eu prefiro o seu. Ou você achou o seu mais bonito? Ah, mas o meu tá bonito pra arrebentar também, hein, mano? O meu tá bonito. Tá bonito sim, rapaziada. Comenta aqui. Qual dos três motores é mais bonito? Aí depois a gente vai comentar qual das três motores vai ser mais bonita. Depois que estiver pronta. A sua moto ainda tá guardada, tá em segredo. Diz que é uma nova cor, que eu não sei. Aí, rapaziada, ó. Mas o que eu quero fazer agora? Tem uma farmácia aqui do lado? Sim. O que? Uma vela aí. Hã? Uma vela aí. Ih, você achou, né? Então, rapaziada, isso aqui foi um patrocínio de um amigo nosso aí, que a gente não pode revelar, porque, né? Oi? Dois, dois. Tem mais dois ainda aí? Eita porra. Foi um amigo nosso lá do Paraná, rapaziada. Lá do Paraná. Ele mandou pra nós aí, mas ele pediu pra não ser revelado. Então, tá aqui. Você tá analisado, mano? Ai, caralho, mano. Esse cara é bobo, mano. É isso aí, rapaziada. O que eu quero fazer agora? Tem uma farmácia aqui do lado? Tem uma balança. Vamos pegar cada um com o motor no colo e ir lá pesar pra nós ver? Mas... Hã? As tampas tá pintadas. Eu vou pintar as tampas. É, as tampas. Não, vamos tirar as tampas. Eu vou tirar o meu carburador aqui. Você vai tirar as tampas e vai todo mundo sem. Não, vai assim. Vai, neguinho. Vai assim, ó. Vou tirar o carburador. O que é que eu sou? Ó. Sem carburador. Ó. Olha aqui, ó. Ó. Pera aí. Deixa eu tirar o... Ô, pega um L8 também ali, mano. Um L8? Um L8 aqui é pra gente tirar aqui, ó. As tampas tá pintadas, rapaziada. Então, é... Vou tirar aqui. Vai ser como eu tô aberto, mano. Ó, assim, ó. E depois que nós voltamos, nós jogamos os motores no quadro. Ih, que essa moto vai ter que tá aqui. Você vai ter que jogar no quadro. Tá moscando, hein? Aí, rapaziada, ó. Pera aí. Meu motor tem o motor de partida. Quem tem motor de partida aí? Aí, então põe lá pra pensar com o motor de partida, fi. Não, não, não. Não, eu tô... Vou arrancar o meu também. Não, não quero nem saber. Dá um L10 aí. Vou arrancar o meu. Não, vamos montar mais. Aí, vai... Então vai. Bota pra roubar. Vamos botar a roubar. Pô, vai com o motor de partida. Então, agora a gente... Ó, a gente vai agora ali na farmácia, que tem uma balança. A gente vai pesar cada um com o motor assim no colo, ó. E pesa pra ver quantos quilos que vai tá. O caboclo e o motor de 70 cavalos. Beleza? Nós já voltamos lá na farmácia. Rapaziada, também que os motores... Máscara, porque a gente vai ter que entrar em outro estabelecimento. Então a gente tem que usar a máscara aí, certo? Então, todo mundo de máscara. Vai, neguinho. Bota pra roubar aí, Fidapé. Ó, o motor jantar. Pega o seu motor. Pega o seu motor assim e sai. Pega o seu motor assim. Pega, ó. Pega, neguinho. É, tá lá com a forçada. Pega, neguinho. Pega, neguinho. Ó, Fidapé. Pega, neguinho. Pega, neguinho. Pega, neguinho. Pega, neguinho. Que mão do rangão, na miséria. Pega, neguinho. Vem, meu. Vem. Ui. Ha, ha, ha. Deu um bom capacete. Da miséria. Tchau, obrigado. Deu um bom próprio capacete. Nossa, que sol da miséria, mano. Ó, vamos virar balança aí, você filma. O cara vai deixar? Vai estragar o balanço do cara Quem vai perder lá? O cara não tá ganhando Motorzão do Cauê, rapaziada Tem que pesar o cara sem o motor e depois só o motor 94.7 94.7 94.7 Você tá uns 100 Você é louco 101.6 Tá gordão, tio Nossa, ia dar uns 90 100? 100? Quanto que deu, ninguinho? Mas você quebra o balanço do cara Não, pisa com os dois 99.1 99.1 Cauê é o mais leve Quem tá mais leve? Cauê Não, mas eu tô mais gordo É o mais gordo você Vai pra lá que tá Agora eu vou pesar sem... Entendeu o seu? 94.1 Pesar sem nada? Sem nada Esse é o mais pesado Não, peraí Eu emagreci agora há pouco Eu pesei agora pra agarrar 79 88.6 Então vai, vai você Cauê agora Eu emagreci agora há pouco Cauê agora 73 Neguinho agora, vai Ele é com os 8, 79 77 77 É Nossa, eu dei 2kg lá esse cara Não, eu tenho que fazer minha moto com a mão Ele é 2kg Ah é, é uma peça dela lá Vambora E aí, vambora Nunca peça? Não tem nada Não tem mais nada Agora eu vou jogar os motores no quadro Ele vem sem acionador, sem nada Que acionador? Que acionador? Que acionador? O acionador pesa 30g mano Ih, não é pesado ainda Eu tô com o coletor, você tá com o coletor? O coletor você não pesa nada? É, mas então ainda não viram O carro vai ser o motor de partida também E eu tô com o motor de partida ainda, ó Motor de partida oca, não tem nada dentro? Doce tem E o imã tem tudo, fi Tem sim, vamos lá jogar o motor no quadro Falou Obrigado Falou Olha os calangos Olha os Batedores de massa Vai filho da peste Corre não Vai, 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 vai Vai, vai, vai Um lado do outro Vai Corrida Corrida maluca Um, dois, três Maluca Não tem como O gordo fica pra trás, velho Não dá ruim Calma aí Tem dois quilômetros de perna Vamos passar pra minha salva Olha o perna longa Vamos, 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 vamos jogar o negócio lá, vai Ó O primeiro pega do motor eu ganhei Já O primeiro pega já foi Tão roubando o motor Tão roubando Tão roubando O cara é foda, né? Já tem minha transmissão que eu vou andar Antes de montar o motor, fi Olha aqui a transmissão do bagulho, ó Uma coroa, trinta e três dente Pião, dezenove Corrente de mobilete Certo, ó Foi afinado tudo aqui, ó Correntinha de mobilete, ó Ó Tá vendo, rapaziada? Então, já que os caras estão enrolando aí Vou ser o primeiro a jogar o motor no quadro já, hein, ó Deixa eu só achar um parafuso aqui Ai, rapaz Deixa eu achar um parafuso aqui só pra jogar o motor ali já Pode ser esse daqui mesmo só pra Só pra enfiar ali Depois eu pego os parafusos, certo? Vai, você coloca pra mim Que boa Esse aqui Aqui, Miquinho É Aí, vai Tá ruim de buraco que você voltou Não, aqui, pai Aí, ó Aí Aí, rapaziada Meu motor Meu motor dá no quadro Deixa eu mostrar pra rapaziada aqui, ó Arrumbei um ajudante aqui pra mim Hum Ó lá, tá chegando aí, ó Ah Aí sim, hein Então, rapaziada, meu motor dá no quadro, olha lá Aqui, ó Ó o motorzão aqui, ó Não, que vocês comentem aí, rapaziada O que vocês estão achando da motinha? A motinha tá braba, né, velho? Ó Olha como que ficou Aqui, ó a motinha Quer falar alguma coisa? Vou colocar no quadro agora Coloca no quadro e a sua agora Então eu preciso de ajuda, mano Porque essa motinha que vocês estão Patinho conhece uma e-mail Essa motinha aqui, ela tem motor que? Motor GML De HC, filho É, estrada, vareta, esses motores aí, né? Aham Então o motor de 150 foi adaptado aqui Então ela é meio ruimzinho pra entrar Então eu preciso de uma junta Quem quer me ajudar aqui? Chega mais Olha, ó Cebolitos Cebolitos aqui lá Vamos lá Neguinho pô no motor dele no quadro, rapaziada, ó É Bota no quadro aí, bota no quadro aí Vem a jogada aqui do quadro dos caras Segurar a moto pra moto não cair, né? Aí Aí Ó, meu motor entrou igual faca na manteiga Você viu esse final? Ô Meu motor entrou igual faca na manteiga Hã? Lógico, mano Gordo quando corre, fadiga, fi Vixe, mano Vixe, mano Deixou o... Deixou o... O ratoeiro sozinho aqui na braquiária, velho Cadê o parafusinho pra vocês pôr do meio? Quero ver, só quero ver, hein? E a sua? Joga seu motor no quadro? Tem que jogar, fi Aí Mas você sabia que hoje era o vídeo de jogar no motor no quadro? Tava moscando? Quebrou o quadro aí, velho O cheiro que dobrou aqui, ó Eita, mano Já quase quebraram o quadro e meio Isso e meio tá podre, mano Vai cair dos pedaços na hora que for correr comigo Daqui pra mimcause aqui, ó Nossa, vai pegar o meu vaco Calma aí, mano Mas se pegar meu vaca, é uma coisa de um... Rapaz... Aê! Deu trabalho, mas entrou! Aí rapaziada, ó... ML com motor no quadro... A fanzeira... Com o motor no quadro, mano... Agora só pôr as tampas... E pôr o carburador, pôr escapamento... E pau, véi, pau... Ó... Ó, peraí, tá faltando um Cauê, mano... Cadê ele? Ah... Chegou, moleque... Chegou a bizoca... Agora é a vez da bizoca jogar o motor no quadro... Vai Cauê, quer algum ajudante aí? Rapaz, ele não quer ajudante, rapaziada... O bicho é bruto mesmo, hein... Então vamos esperar ele voltar aqui... Espera ele voltar com o motorzão aqui, né... Filma ele jogando o motor no quadro... Rapaziada do Cauêzão chegou na área... Com o motorzão dele aí... Que diz que vai correr pra porra... Então eu só quero ver... Vai Cauê, bota, bota... Você não quer ajuda mesmo? Ah, não quer ajuda... Ah, também ó... É uma biz, né, mano... É fácil de pôr o bagulho, né... Filma aí, filma aí... Filma aí, quero ver... Filma aí, quero ver... Aí... Vai, vai, vai... Pode filmar, pode filmar... Pode filmar aí... Pode filmar aí... Aí... Hum... Ai, quero ver essa biz aqui... Você vai correr, hein... Rapaz... Tá no quadro? Não, não pode ser... Rapaz... O meu também entrou assim... Igual faca na manteiga, filho... Então, rapaziada... Ó... Vamos agora falar sobre... Nós falamos sobre o carburador... Falou sobre os motores... Pesamos o motor... Com o piloto... Tudo bonitinho... Vamos falar... Que escapamento que você vai usar na sua moto... Fala pra galera... Ah... É o GRS, né... Aí, ó... Então o Cauê vai andar de GRS... Lembrando que é só a curva... É só a ponteira... A curva foi feita aí... Pelo Cauê mesmo... Ele mesmo fez... Agora vamos ver com o Neguinho aqui... Neguinho... Mostra pra galera o escapamento que você vai usar aí... Mostra pra galera aí... Mostra... O escapamento... O escapamento? É... O escapamento... A gente tá perdido, mano... A gente tá perdido, doido... Ó... 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 Ale Maria... Hã? Hã? Ó... As negadas conhecem... Escapam aqui... Hã? As negadas e as brancadas... As negadas... As brancadas também conhecem... As negadas e as brancadas... E o do pai? E o do pai? Que que vai ser o do pai? Mostra aqui, Vinal... Mostra... Mostra aí... Mostra aí... Ave... Credo... Olha aí, rapaziada... Não... A moto tá bonita, não tá? Sério... É louco... É moto top, mano... Essa moto top, ó... Rapaziada... Comenta aqui... O que que vocês tão achando do bololô? Qual moto vocês acham que vai ficar mais bonita? E... Comenta um pouco sobre o carburador... Que a gente tá cada um usando... Sobre... É... Escapamento... E... É isso aí, rapaziada... Outra coisa que eu queria falar aqui... Combustível é livre... Se ele quiser andar no álcool... Ele anda no álcool... Se ele quiser andar na gasolina editivada... Ele anda... Metanol... Nitro metano... Minha moto vai ser... Metanol... Não vou usar nitro metano... O neguinho falou que vai usar uns setenta por cento de nitro... E o Cauê vai usar uns oitenta por cento de nitro... E eu vou só no metanol... Não, mas você tá... Como é? Você tá falando... Você tá numa desculpinha não, né? Não, minha moto tem trezentos e quatro cilindradas, mano... O cara tá falando aqui, ó... Que se ele ganhar... Falou, ó... Minha moto tava só no metanol, hein... É... Não, minha moto... Ela é maior cilindrada... Trezentos e quatro... A do Cauê é a que tem menor cilindrada... E a sua... É a do meio... Então a do Cauê é a café com leite, na verdade... Não, na verdade é que tem o menor pistão... É... É... Não, não é o menor pistão... É o menor pistão... Ei... Ô Cauê, mano... Ô Cauê... Ô Cauê... Ô Cauê... Ô Cauê... Tá na câmara aí... Foi... Ô... 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 Nossa... É a fantasma, velho... Ô mano... Ô... Rapaz do céu, cara... Que coisa, não... Fiquei quieto aí... Ô... Ô fantasma... Calma, nenê... Calma que logo, logo você vai andar... Rapaziada, então... Deu pra ter uma noção do que... Ele ri mesmo... Hã? Ele ri mesmo, né? Ele ri, mano... Ele ri, mano, esse cara... Ele ri, mano... Ele ri, mano... Ele ri, mano... Ele ri, mano... Aí, tá em gás, mano... Bora... Vamos almoçar agora? Vamos almoçar? Vamos almoçar? Então, rapaziada... O que? O que? O que? Por que o melhor? O que? O bonito, cara... Só paga meu almoço... Ah... Agora entendi... Agora entendi, rapaz... Ó... Ó... Olha aqui... Nós vai ter que fazer um... Nós vai ter que fazer um... Valendo alguma coisa na hora que... Não pega quem ganhar... Valendo alguma coisa, mano... Primeiro pega eu já ganhei... Foi correndo de pé ali? Correndo de pé ali? Ah... Mas você é o mais leve... Pensa que o cara tem dois... Com um e meio de pé, mano... Mas ele deu a primeira passada... Tem muito caralho... E aí... Eu já saí... A transição é alongada... É, mano... É porra... Eu tô saindo ainda, mano... Tô saindo... O cara já tem dois... Você é louco... Na hora que eu falei... Já a barriga... Pesou, mano... Não foi mais, doido... Ele... Ele mandou no sério... Até o povo dá a volta... Ela vai recolher... Demora... Demora... Rapaziada... Então... Motores no quadro... Agora a gente vai fazer os reapertos... Colocar as tampas... Próximo vídeo... Vai ser o funcionamento das três motos... Quero ver o giro das bravas... Quero ver qual que vai girar mais... Quero ver o bagulho louco... Beleza, rapaziada... Esse é o vídeo de hoje... Deixa o like... Ó... Agora foi o neguinho, mano... Não... Saiu... Os caras entram aqui... Atrás da unha e tu cai, mano... Você está ferrado da minha mão... Até o próximo vídeo...